Olá meus amigos, muito bom dia, salve salve, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje nós iremos mostrar a diferença com a adubação que eu estou fazendo com o fertilizante dos peixes. Olha só, está dando mais florada aqui da pitaia, beleza? Eu estou jogando também um pouquinho lá na bananeira, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o cacho. E está dando um bom resultado aqui no quintal, meus amigos. Então, quem quiser ter criação de peixe e utilizar o fertilizante dos peixes, aquela água que a gente faz a limpeza do sistema, para adubar as plantas, fica a dica aí para vocês, beleza? Olha só que maravilha. E detalhe, já está passando o período da pitaia. Então, ou seja, daqui para frente ela não vai produzir mais. E eu estou jogando o fertilizante e olha que maravilha. Deus abençoe, né? Está muito lindo aqui o quintal. Então, fica a dica para vocês, tá? Vale a pena fazer a adubação também com o fertilizante dos peixes, tá? Está produzindo mais aqui no quintal, tá bom? Estou vendo um bom resultado aqui, né? Além, não só daqui, mas eu estou jogando também lá no sítio e está tendo um bom resultado lá, tá? O limão que eu plantei tem mais ou menos um mês, ele já está produzindo, beleza? Isso fazendo a adubação normal, né? Com esterro e também com fertilizante dos peixes, beleza? Então, fica a dica aí para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá um like. Se puder, compartilha. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau!